Gente, eu sou suspeita pra falar, pra entrevistar, porque eu realmente amo a vida dessa pessoa, sem ela saber, amo o ministério dela, ela é uma grande incentivadora, porque um dia eu a vi ministrando num show da Soraya Moraes e eu falei, Senhor, que coisa linda, não há tempo pra você adorar o Senhor. Senhor, quero apresentar a você, amiga do programa Mulher da Verdade, a Vivi Lazzarini, ela que é uma bailarina, dança clássico, dança jazz, dança patiá, dança tudo, tem uma escola na cidade de São Paulo e várias no interior também. Vivi, que prazer, você sabe que eu tô atrás de você pra entrevistar, né? Por quê? Porque eu acho que artes para transformar através da dança, do teatro, é para honra e glória do Senhor Jesus. E você pegou aquilo que você já tinha e colocou à disposição do reino de Deus. Isso é muito lindo. É, realmente é um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada por esse início tão carinhoso da sua entrevista, né? Realmente, assim, a dança há muitos anos e depois da minha conversão, descobri que os meus dons e meus talentos não eram em vão. E que quem tinha me dado esses dons era o Senhor, né? Então, por que não fazer isso? Pra glória e honra no nome do Senhor. E, logicamente, através da nossa arte, através de tudo isso, ganhar almas, né? Porque esse é o nosso objetivo, da nossa arte. Então, assim, é maravilhoso poder fazer tudo que você ama verdadeiramente, assim, e fazer, assim, com tanto amor e mostrar para as pessoas que precisam de uma cura, de uma restauração, pessoas que precisam, às vezes, de um carinho, né? Fazer isso com a nossa arte. É maravilhoso. E, Vivian, você tem uma escola, você aplica essa técnica? Porque a gente sempre ouve falar, tem que fazer o melhor para Deus. E, às vezes, nessa área de artes, o pessoal, ah, não, o irmãozinho faz, a irmãzinha faz. Mas tem que ter o profissionalismo, tem que buscar a perfeição para o Senhor. É, eu digo que a gente que viveu o secular, a gente vê coisas grandiosas. Eu fiquei um ano nos Estados Unidos, em Broder, fazendo algumas especializações. E você vê o que o homem faz para o homem. E, depois da minha conversão, eu falei, nossa, gente, mas Jesus morreu por nós, né? E nós fazemos o quê para Jesus? Nós, às vezes, muitas vezes, damos o nosso pior tempo, a nossa pior técnica, o nosso pior figurino, a nossa pior desenvoltura na área técnica da dança, para tudo, eu falei. Nós temos que fazer o melhor para Deus. Então, desde então, né, vendo tudo isso, eu venho tentado, nos nossos workshops e congressos, mostrar para as pessoas, para as pessoas que dançam, dizer que não, gente, que para o Senhor tem que ser o melhor. Nós temos que ganhar as pessoas, ganhar vidas, de uma forma excelente. Dando o que é melhor do nosso coração, do nosso chamado, investindo no nosso chamado e fazendo a nossa melhor técnica, nossa melhor apresentação, nosso melhor figurino, nossa melhor maquiagem, tudo que a arte, tudo que envolve a arte no sentido de produção, né? Então, assim, a gente vem batalhado muito por isso. E essas escolas que eu tenho por aí, que Deus foi me dando essas direções, foi para quê? Para mostrar para as pessoas que, tanto as outras profissões, como médico, dentista, advogado, que eles precisam de estudo para fazer o melhor. E a dança não é diferente. Então, nós temos que fazer o melhor, porque nós somos profissionais e, principalmente, porque é para Deus. Exatamente. E me fala um pouquinho da sua escola. Eu sei que tem uma na Vila Mariana, que eu acho que é a central, mas você implanta, né, a sua técnica em vários lugares. Tem até no interior. Isso. Quando eu comecei a gravar os meus DVDs, que são videoaulas, logicamente a gente começa pequenininho. Eu tinha uma turma, aí isso foi crescendo. Comecei lá na Pompeia, isso começou a crescer. Eu tinha uma turma de 15 pessoas e tinha a minha companhia. A companhia sempre andando comigo. Isso foi crescendo, foi evoluindo conforme a procura. Hoje a gente tem 10 unidades, como se fossem pequenos núcleos. A gente não tem uma estrutura de escola, mas a gente tem pequenos núcleos distribuídos por São Paulo. E esses núcleos é onde a gente traz as pessoas da região para aquele lugar. Então, nós facilitamos a locomoção dessas pessoas que querem fazer, porque São Paulo é muito distante. Então, às vezes, as pessoas que estão na Zona Oeste não conseguem ir até a Vila Mariana. Então, a gente implantou unidades na Zona Leste, implantamos na Zona Oeste, Zona Sul e Zona Norte. Para quê? Para que todas as pessoas possam ir até a escola aprender essa questão técnica, sempre levando os propósitos e tendo a visão. Porque a nossa visão é realmente a visão do entendimento da arte. Não fazemos uma escola que a gente chega e dá uma aula como qualquer outra escola secular. A gente ora, as nossas coreografias existem uma mensagem. As nossas músicas são todas músicas cristãs. Os nossos espetáculos são justamente mensagens para que a gente possa evangelizar também. E isso cresceu. A gente tem em Sorocaba, em Caraguatatuba. E está se expandindo, graças a Deus, e sempre assim com a direção de Deus mesmo. Eu fico super feliz por isso. Olha, eu estou orando para quem a Alphaville tenha também, porque eu quero voltar a estudar dança e eu sei que o seu ministério é lindo. Agora, vamos falar um pouquinho das videoaulas, dos seus DVDs. Isso também foi uma forma de você chegar em outros lugares que não tem tanto acesso à parte física mesmo. É, justamente. Logo que eu me converti, há 12 anos atrás, eu vi que as pessoas começaram a trazer, a resgatar a dança. A igreja começou a ter muita dança, a dança até, inclusive, na minha igreja, na igreja que eu fazia parte, que é a Igreja Batista do Morumbi. E eles me convidaram para participar do Ministério de Dança. E nós temos uma companhia interdenominacional. Quer dizer, a nossa companhia, nós dançamos para todas as denominações. E o que aconteceu? Aconteceu que esses DVDs foram para quê? Porque eu vi a necessidade das pessoas buscarem essas melhorias. Então, Deus me deu a direção de fazer as videoaulas, junto com coreografias. E as videoaulas, elas serviram para dar um pouquinho do respaldo técnico para as pessoas que não poderiam ir numa academia, ou não queriam ir para ser uma academia secular. Então, muitas pessoas... Eu tenho vários testemunhos, assim, do Brasil, que escrevem agradecendo essa implantação dos DVDs, porque ajudou muito os Ministérios de Dança a crescerem de alguma forma. Aí a gente fez o primeiro, o segundo, o terceiro. Vamos gravar o quarto agora, dia 31 de outubro. Você está convidada, e toda a equipe está convidada, a igreja. Dia 31 de outubro no Teatro Gazeta, com o musical José. E também a gente tem dia 10 e 11 de dezembro, no Teatro Gazeta também, o nosso sexto celebraio, que é um espetáculo que reúne todos os alunos que fazem uma grande celebração. E também a gente grava esses espetáculos, falando dos DVDs, a gente grava esses espetáculos para quê? Para que eles possam também ter um respaldo visual de como é uma produção, de como funciona uma escola. E isso vem crescendo, quer dizer, é um ciclo, né? Ela realmente se dedica ao Ministério. Ela tem livro, um livro muito bacana, que dá todas as noções. Eu já li todas as noções, inclusive informações sobre cores, o significado das cores dentro da Palavra de Deus. Olha, parabéns pelo seu Ministério, que o Senhor continue te usando de uma forma surpreendente, como ele tem feito. E a todas as suas alunas, Marcelinha Reis. Um beijo para você, ela que é minha parceira, ela que é aluna e é da companhia da Vivian. Um beijo no seu coração. Obrigada, Vivian. O site, o site? É o www.vivianlazerine.com.br. Ok, obrigada. A Alessandra Terra, diretamente da Expo Cristã 2012. A Alessandra Terra, diretamente da Expo Cristã 2012.